Aí rapaziada, continuando o vídeo aí, a parte 2 Perdi algumas partes do vídeo, mas Eu vou tá mostrando pra vocês aí as partes que eu tenho aqui Aí eu tô mostrando pra vocês aí Qual foi a capa seca que a gente usou Foi a capa seca do... A caixa de marcha Itam Que é a mesma copada no 24-23, que é essa daí, ó Dá certo e na caixa de marcha Aí a capa seca já tava no lugar Aí galera, que nem eu falei pra vocês que ia Fazer o serviço aqui no primário Enquanto a gente teve que diminuir ele aqui Depois eu vou ver quantos centímetros foi Fazer a caixa de rolamento pra cá mais E cortar mais aqui a moringa Ela chegava mais ou menos até aqui assim, ó Aí teve que diminuir a moringa Eu vou passar as medidas pra vocês Enquanto a gente tem que diminuir o primário Aí teve que diminuir mais um pouco aqui a moringa Diminuiu de acordo aqui assim, ó A quantidade que tirou aqui da moringa E diminuiu o primário pra poder pegar no rolamento No volto aqui Aí galera, aí já tava fazendo o serviço aí do primário aí Que eu falei pra vocês No vídeo anterior aí Diminuindo o primário aí Por conta que ele fica muito grande, né? Aí fica pegando na cambota lá dentro E o rolamento que a gente utilizou Foi o rolamento no volante Aí a gente pede os meninos lá do primário aí, ó E aí galera, que nem eu tava falando pra vocês O serviço aí foi feito lá na torneia de Marconi Já tava pronto aí no lugar do rolamento O serviço do primário finalizado aí, ó O procedimento que a gente fez aí Foi pra não tá desmontando a caixa aí Colocou no túnel que nem vocês tão vendo aí Engrenou a marcha Prendeu no flange aí, ó Aí o serviço ficou chique, bacanizado Torneiro desenrolado Tem um Marconi Da Tia Escada ali Pernambuco Já tava finalizado o serviço Ficou top qualificado, hein? Aí galera, como você pode ver no vídeo A gente já tava fazendo a parte da montagem aí Pra ver onde Atravessa aí, ia pegar no chassi aí Pra fazer a furação Tive que fazer outra furação Colocou os calços no lugar Esse volante aí é o volante antigo A gente colocou só pra ter uma base Aí Como vocês podem ver aí, ó Atravessa ficou encostada Encostada em cima no chassi Aí teve que colocar um calço Entre o calço do motor E o suporte Onde pega a furação Aí galera, já tava com o volante novo aí no lugar O rolamento já no volante Fez uma bucha Lá no torneiro Marconi também Fez a bucha aí Colocou o rolamento No volante aí Não usou lá na cambota mais Por conta que lá no cambota O rolamento é muito fino Aí no volante já ficou na medida certa Do primário Aí o colar já tava no lugar Embreagem aí A pré-montagem, né Aí tava fazendo a pré-montagem aí galera Já tava O rolamento no volante aí É que nem vocês podem ver Aí vocês tem que ficar atento na hora que for fazer Pra A estria do ex-piloto aí Não ficar batendo no rolamento Pra não ficar batendo no rolamento aí Na hora que montar aí Que a caixa encaixar Na urna aí direitinho Pra não ficar encostando no rolamento Pra ficar só O guia no rolamento certo, né Pra a estria não ficar batendo no rolamento Ficar um pouco distante Você pode ver aí Eu já tava Tirando as medidas aí Pra ver direitinho Pra poder colocar A resta da embreagem no lugar aí Então o disco já tava No jeito aí O volante Aí vou tá colocando Uma foto aí também Pra vocês verem como A gente marcou Marcou Colocou a caixa no lugar Apertou os parafusos Aí viu que não Tava encostando a estria No rolamento, né Tem uma foto aí Mais pra frente Vocês vão ver Aí já é a caixa no lugar Sem um Só com o volante Sem um disco Aí vocês podem ver Que ficou um pouco distante Aí Marcada